Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de História de Israel. Esse módulo é trazido a você, mais uma vez, por meio da Escola de Teologia Charles Spurgeon. E esse módulo tem por objetivo introduzir a história dos profetas dentro do período da nação de Israel. Nós vimos até aqui um pouco sobre o surgimento dessa nação e da preocupação do próprio Senhor em falar a esse povo um pouco de sua própria história, mesclando aqui e ali um pouco da teologia bíblica que brota de cada um desses livros do Antigo Testamento com a própria história do povo de Israel e a maneira como o Senhor se revelou a esse povo. Nós vimos também nas últimas aulas um pouco sobre a história desse povo relacionada à sabedoria dos livros sapienciais, aquilo que os livros de sabedoria ou livros sapienciais apresentam ao povo com relação aos valores que são marcados no futuro desse povo e até hoje nós podemos encontrar. Por exemplo, na prática litúrgica que se percebe em boa parte das comunidades judaicas, sinagógias que hoje existem, se percebe a presença da literatura sapiencial dando o tom, dando a nota, moldando de certo modo a própria liturgia e fazendo com que as pessoas que ali as escutam e as aprendem vivam de uma maneira semelhante àquilo que por esses textos é ensinado. Logo, a história da nação está intimamente ligada ou é intimamente transformada pela mensagem desses livros de sabedoria, a razão pela qual nós dedicamos duas aulas para compreender um pouquinho melhor o que essa literatura fez na vida do povo. Bem, a gente vai entrar nessa aula nos profetas e nós gastaremos não só essa aula, mas a aula seguinte também, falando daqueles que são os profetas maiores e menores ou profetas posteriores e anteriores. O material que eu vou usar nessa aula é um material que eu normalmente uso nas aulas que dou de Antigo Testamento. Uma das disciplinas com as quais eu me envolvo nos seminários em que dou aula é justamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, teologia bíblica desses livros. E quando eu estou em introdução nesse período histórico fundamental do período histórico de Israel, da nação de Israel, eu uso justamente esse material que eu vou me valer aqui para compartilhar com vocês e dar algumas orientações, ok? Bem, eu quero dar início então, já lendo alguns trechos dos meus slides usados em sala de aula, e num desses pontos é importante que a gente observe a razão do uso da palavra profeta. Quando nós pensamos nos profetas maiores e menores ou posteriores, anteriores, existem outros termos usados para isso, é importante que a gente entenda por que o nome profeta, de onde vem isso? E a palavra profeta é a junção de duas pequenas palavrinhas. A primeira é a palavra pro, em grego, que vem de em lugar de, e femi, que é falar, é uma das palavras gregas usadas para a expressão falar. E, obviamente, o termo profeta vem do termo grego, não é? Não tem nada a ver com navi, nevi, em hebraico, neviin, naviin, são os profetas. Aqui, a expressão profeta vem de profemi ou de profeta. São vários termos usados para profeta. Então, vem da junção de tanto femi quanto pro, falar em lugar de. A ideia é essa. Então, o profeta é aquele que fala em lugar de alguém. O profeta é aquele que é usado para levar uma mensagem que não é dele mesmo. Logo, o profeta não tem, num primeiro momento, o papel de adivinhar o futuro ou de revelar o que vai acontecer depois. Que é a ideia que se tem hoje em dia, infelizmente, em alguns contextos, quando se usa a expressão profecia ou o termo profecia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vemos essa relação. Em alguns momentos, o profeta, sim, ele se relaciona com coisas do futuro, ele adivinha o que vai acontecer, ele menciona antecipadamente coisas que estão para acontecer no futuro. Mas essa não é a primeira função dele. O profeta, mais do que um adivinhador, ele é alguém que fala em nome de outro. Inclusive, no Antigo Testamento, a gente sabe a história dos adivinhos, né? E a figura dos adivinhadores e que o Senhor abominava a figura daqueles que ficavam só adivinhando o que estava acontecendo na vida dos outros, no futuro das pessoas. Nós encontramos até no Novo Testamento pessoas que são ameaçadas de morte, que querem, talvez, serem apedrejadas por outros por serem adivinhadoras. Ao longo da história bíblica, pessoas que foram assassinadas mesmo por terem essa prática. Por ela, está relacionada a demônios. Não está relacionada a Deus. O próprio Deus diz que não era para tolerar essas pessoas, que a vivência delas e a prática delas era errada aos olhos de Deus. Por outro lado, o profeta, não. O profeta, ele não fica adivinhando, ele não se dá a deuses, ele não age em resposta a que os demônios, através dele, querem falar para seduzir e enganar determinada pessoa. O que nós encontramos com relação aos profetas é sempre a expressão, assim diz o Senhor. A palavra não é minha, eu estou aqui servindo apenas como um tubo, um cano, através do qual a água da vida passa para alimentar aqueles que estão sedentos ali embaixo. Eu sou apenas o cano. Eu não tenho uma palavra minha, eu não tenho algo que vai saciar, que vai matar a sede daquelas pessoas. Mas eu posso ser o cano através do qual essa água chega até os lábios delas. Nesse sentido, os profetas são as pessoas que, e profetizas também, são as pessoas que são usadas por Deus para alimentar ou mesmo para trazer vida, através da água da vida, àqueles que estão mortos em seus pecados. Bom, seguindo aqui, um profeta nunca fala de si e nem por si. Ele é um instrumento, é boca de alguém para transmitir uma mensagem. Profecia, mais do que uma predição de fatos futuros, é a proclamação da palavra de Deus, de sua vontade, de modo fiel e completo. Então, quando nós entendemos a expressão profeta, profecia, é importante que a gente a compreenda dentro do contexto histórico, do contexto religioso judeu. Como é que os próprios judeus compreendiam, os próprios israelitas em sua história, os profetas que sobre eles profetizavam. A gente sabe que, no período dos profetas, existiram muitos profetas. Ali, quando a gente fala de profeta, é importante que a gente entenda que, desde antes de Noé, já havia um profeta. O próprio Enoque é mencionado por Judas, em sua epístola penúltima do Novo Testamento, como um profeta. E Enoque, ele foi o sétimo depois de Adão. Antes do dilúvio, antes de Noé, antes de Bíblia existir, antes de revelação existir, ele já viu um homem chamado Enoque, que era usado por Deus para proclamar as verdades de Deus, a mensagem de Deus que havia naquele tempo, que ele não faz nem noção do que seja. Talvez, Gênesis 3, 15, como eu disse nas primeiras aulas desse curso de História de Israel, e da história da revelação de Deus sobre esse povo. Portanto, o profeta, então, diz respeito à figura que existe ao longo de muito tempo na história. Desde o período em que, primeiramente, foi dada a palavra para algumas pessoas, sem que essa palavra fosse inspirada, mas foi dada a fim de ser comunicada oralmente pelas gerações, assim foi com Eva e Adão, por meio de Gênesis 3, 15, isso da mensagem que está lá em Gênesis 3, 15, né? Gênesis 3, 15 não existia, não existia nem Gênesis, não existia Moisés, ninguém tinha escrito isso. Mas o que está escrito em Gênesis 3, 15 foi dado, em primeiro lugar, para Eva e para Adão, a mensagem do Evangelho, do Proto-Evangelho, não é? Este, o descendente da mulher, esmagará a cabeça do seu descendente, o descendente da serpente, mas o seu descendente ferirá o calcanhar dele, mas ele esmagará você com seus pés. Gênesis 3, 15. Essa era a mensagem que eles possuíam naquele tempo, que provavelmente profetizavam e proclamavam e anunciavam entre os povos. Bom, esse é um ponto apenas da história. O outro ponto é que nós podemos encarar Moisés em alguns momentos como profeta, porque ele foi chamado por Deus para falar da palavra de Deus para o povo, e ele o fez. Nesse sentido, nós também temos vários sacerdotes que antes de Moisés, no período de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, foram usados também, de certo modo, para falarem das coisas de Deus para o povo. Então, sempre houve pessoas, sempre houve pessoas que agiram como profetas. Mas quando na Bíblia nós falamos desse período conhecido como profetas maiores, mais popularmente, ele está falando de um grupo de profetas específicos que viveu em um período específico. E é desse grupo que eu quero tratar, inclusive citando o tempo em que profetizaram e aquilo que profetizaram, para que a gente entenda o papel deles na história de Israel. A história de Israel, como eu disse em várias outras aulas anteriores, está intimamente ligada à história da revelação. Ela casa aqui e ali em vários momentos, ela se encontra em vários momentos com a própria história de Deus com esse povo. Portanto, o primeiro que eu quero falar para vocês aqui é Isaías, o profeta Isaías, sobre o nome e o autor. O livro, ele recebe o nome do próprio profeta que escreveu, que é o Yeshayá, Yeshayá, que é a ideia do nome dele. Ou alguns preferem como Yeshayahu, Yeshayahu. E esse nome literalmente significa salvação, Yeshayahu, Jeová. Então, o Senhor é a salvação. O nome do profeta Isaías, que viveu nesse período dos profetas maiores, já é uma própria profecia, um próprio anúncio. Ele quem salva, o Senhor, é a salvação. Quando os gregos se colocaram a traduzir o Antigo Testamento Hebraico, alguns séculos antes de Cristo nascer, pouco tempo antes de Jesus nascer, e eles começaram a dominar o mundo durante o Império de Alexandre, o Grande, e dentro do Império Grego, que antecedeu o Império Babilônico, nós sabemos que muitos lugares onde eles chegaram, eles fizeram questão de traduzir as principais escrituras daqueles povos para a sua própria língua, para o grego, o grego coenê, o grego quini, como alguns chamam, que é o grego comum da época. E quando eles chegaram entre os povos, entre o povo hebreu, eles o fizeram assim também. E a saber que a Bíblia, aquilo que nós temos hoje, o Antigo Testamento, era o livro mais especial, eles fizeram a tradução dos 39 livros do Antigo Testamento e de alguns outros livros, que embora não fossem inspirados, eram livros muito bem quistos pelo povo de Israel. Livros que nós chamamos de apócrifos, inclusive alguns pseudepígrafos, ou de epígrafos depois, assim, os considerados pelos estudiosos, mas que a época, tidos como livros preciosos, livros que eles apreciavam, livros que eles admiravam, como, por exemplo, os livros de Macabeus, 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus, com histórias pequenas, como a de Bel e o Dragão, que nós encontramos no final do livro do profeta Daniel, como também o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, o livro de Judite, o livro de Tobias e outros. Esses livros apócrifos, alguns deles estão presentes em algumas versões católicas, algumas versões da Bíblia publicadas pelas sociedades bíblicas católicas, versões que incluem, a exemplo da Septuaginta e também da Vulgata Latina, os livros apócrifos. Muito bem, esse é o Isaías. Na Septuaginta, quando os gregos, portanto, eles traduzem para o grego, o nome dele lá é Esaías, com H, e na Vulgata, Esaías, sem o H, ou Isaías, como muitas vezes, posteriormente, ele acaba sendo traduzido também, e por isso que nós chamamos de Isaías e não Yeshayahu, como os judeus preferiam. Outro aspecto interessante é que ele viveu no século VIII a.C., ele nasceu por volta do ano 760 a.C., e ele foi filho de Amós, como ele mesmo se apresenta, que era um homem muito rico, provavelmente, e influente, acima de tudo, de uma classe alta da sociedade israelita desse período, que é o período já da monarquia dividida. Então, é interessante a gente analisar isso. O período dos profetas maiores, os profetas posteriores, se dá no período justamente da monarquia dividida. Até Isaías, o que nós temos é a monarquia unida com Saúl, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, Jeroboão e Roboão, eles dividem o reino, e a nação de Israel se divide entre a nação do norte e a nação do sul. Cerca de dez tribos seguem o seu líder sismático do norte, formando aquilo que eles chamam de reino de Israel, cuja capital era a Samaria. E aqueles que permanecem no sul, como descendentes do Salomão, com o filho de Salomão, e aqueles que ficam no reino chamado de reino de Judá ou da Judéia, embora algumas tribos estavam ali, não era só a tribo de Judá. E cerca de dez tribos permanecem no norte. E o que nós encontramos nesse período, que dura pouco mais de cem anos, o reino do sul um pouco mais do que isso, perdão, duzentos anos e o reino do sul um pouco mais do que isso, é um período de grande idolatria, que é o período da monarquia dividida, que vai desde cerca de novecentos antes de Cristo até o ano aproximadamente quinhentos e oitenta antes de Cristo, seiscentos antes de Cristo, mais ou menos isso. E nesse período de cerca de trezentos anos, contando toda a monarquia, pensando só do norte, ela não deu duzentos e trinta anos, foi menos do que isso, o tempo de vida, nenhum rei do norte prestou. Todos os reis do norte fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Todos, sem exceção. Do reino do sul, o reino de Judá, alguns deles fizeram o que era bom diante do Senhor, os reinos do norte. Eles foram para o cativeiro Assírio e de lá nunca mais voltaram, nunca mais voltaram, e o reino do sul foi para o cativeiro Babilônico, com Nabucodonosor, e de lá voltaram como Jeremias profetizou, setenta anos depois, no ano 535 aproximadamente antes de Cristo, eles retornaram para Jerusalém para reconstruir a sua terra, reconstruir a sua nação. Ou já no reino do norte, não. Quando nós olhamos para Isaías, ele está justamente nesse período, no ápice do período do reino dividido. Havia dois reis, um reino em Israel, norte, um reino no reino do sul, reino de Judá. E a gente percebe que o descendente de Davi, o descendente de Judá, veio da tribo de sul, não veio da tribo de Israel do norte, veio da tribo de Judá. É da tribo de Judá que veio o próprio Senhor Jesus, os descendentes de Davi, de Salomão, aqueles que acabaram se tornando os reis futuros, e aqueles que acabaram, reis futuros, eu digo, após o cativeiro Babilônico, e aqueles que se tornaram os ascendentes do nosso Senhor Jesus Cristo, que são mencionados, inclusive, na genealogia de Jesus. Quando a gente pega lá no Novo Testamento, e a gente encontra vários desses reis que eram da tribo do sul, da tribo de Judá. Muito bem, o ministério de Isaías começou por volta do ano 740 a.C. E ele dá esse toque quando ele fala que é no ano que morreu o rei Uzias. Então, provavelmente, esse período, segunda metade do século VIII a.C., quando ele começa a profetizar. Ele teve muito contato, justamente por causa da sua família, com a nobreza em Israel, aqueles de alta classe em Israel, e como profeta ele conseguiu agir como um conselheiro de assuntos internacionais em alguns momentos. A gente percebe o intercâmbio que ele tinha, a facilidade, a liberdade de acesso que ele tinha a certos níveis da sociedade da época, uma monarquia que uma pessoa comum normalmente não teria. E ele é marcado como alguém sempre fiel a Deus. Isaías foi, por várias vezes, alvo de zombaria de seus contemporâneos. Eu coloco aqui também nos slides que Isaías era um homem bom, com grande percepção política, e, por isso, não poucas vezes agiu como um conselheiro real. É possível que tenha se relacionado com os reis Acás e Ezequias. E a gente percebe isso de textos como Isaías, capítulo 7, versos 1 a 25, capítulo 20, versos 1 a 4, capítulo 36, versículo 1, capítulo 38, versículo 22. Então, a gente percebe que no livro de Isaías ele agia dessa maneira, e talvez até com a esperança de que essas pessoas poderiam ser transformadas. E eu digo dessa maneira porque desde o início Isaías já sabia que ele teria um grande desafio pela frente, porque no seu próprio chamamento o Senhor diz, no final do capítulo 6 de Isaías, que ele falaria, o Isaías, e o povo não ouviria. E lembra? Quando o Senhor diz, você vai falar assim, mas ninguém vai te ouvir. Você vai fazer assado, mas ninguém vai te dar bola. Não, assim você vai falar. Eles vão ser condenados pela palavra que ouviram e diante da qual não se arrependeram. Então, mesmo assim, Isaías foi, falou, foi usado por Deus e amém. A ideia é essa. Ele atacou os males sociais de sua época, as alianças com nações, vizinhas e apostasia espiritual do povo. Aqui eu entro um pouco, mais uma vez, no aspecto cultural com vocês, porque, como eu falei para vocês em outra ocasião, não tem como a gente dissociar a história de Israel das suas próprias decisões teológicas, bíblico-teológicas. Quando a gente olha para a nação de Israel e a gente vê a sua absoluta despreocupação com a Bíblia e com a comunhão com Deus e com a sua responsabilidade social diante de Deus, o que nós temos aqui, além de ser uma vergonha muito grande por conta desse ponto que eu estou mencionando para vocês, é que essa foi a razão da queda. Essa foi a razão de eles terem rapidamente perdido tantos territórios, rapidamente sofrido diante de invasões externas, porque eles deixaram a aliança. Por causa dessas apostasias espirituais, o povo se dando para outros ídolos, principalmente Astarote e Baal, essas alianças com nações vizinhas, quando, na verdade, Israel, tendo uma aliança com Deus, eles não precisavam de ter feito aliança com mais ninguém. O Deus deles é Israel, a segurança deles vem do... O Deus deles é o Senhor, o Deus de Israel. A segurança deles deveria vir da aliança que eles fizeram com o Senhor e não com os outros povos. É nesse momento que se percebe que a confiança deles estava naquilo que os outros povos poderiam dar a eles, naquilo que esses outros líderes poderiam promover. Então, era isso que trazia paz, era isso que trazia descanso. Enquanto a gente estiver com aliança com esse povo, vai estar tudo bem com a gente. Então, perceba que na história de Israel, essa história do período da monarquia dividida, após o reinado de Saúl, Davi e Salomão, muito depois do período dos juízes, muito depois do período da conquista de Josué, tem lá atrás Moisés, depois o Josué, depois os juízes, depois tem o Saúl, depois o Davi, o Salomão e aí vem a monarquia dividida, Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Judá. A gente ainda não chegou no período dos cativeiros, cativeiro Assírio, cativeiro Babilônico, mas nesse período, veja o que está acontecendo nessa história de Israel, século VIII a.C., o povo está dividido. No século VIII a.C., eles estavam fazendo alianças com as nações porque eles não tinham mais proteção de Deus e aí eles têm que arrumar proteção em algum lugar. Se eles já não têm mais segurança onde antes eles encontravam, então, trate-se de se encontrar segurança em algum lugar. A gente sabe que Isaías foi martirizado, martirizado no reinado de Manassés por volta do ano 696 a 642, que foi o período em que Manassés reinou, sendo cerrado ao meio, dentro de um tronco oco. E essa é uma tradição entre os judeus. Já desde o Novo Testamento, vários escritos rabínicos testemunhavam como uma espécie de tradição oral de que Isaías tenha sido martirizado dessa maneira. Eles pegaram um tronco oco, colocaram Isaías no meio desse tronco, dessa madeira, e cerraram ele ao meio. Imagina que terror. E é curioso que lá em Hebreus 11, 37, fala dos homens dos quais esse mundo não era digno. E lá ele fala que muitos foram crucificados, muitos queimados, alguns cerrados ao meio. Você lembra? Talvez fazendo alusão ao próprio Isaías. Isaías tratou de fazer condenações e acusações sobre Israel e Judá, à medida que estes agiam em desobediência à aliança. Esse tom dele é muito forte. Ele menciona um exílio, além de outras maldições e disciplinas que viriam do Senhor caso o povo não se arrependesse diante da sua pregação. A pregação é essa que serviu para endurecer ainda mais o coração do povo, que é o que Deus disse para ele lá no capítulo 6 de Isaías, se eu não me engano, no versículo 13, quando Deus disse que, a parte finalzinha lá do chamamento, de que ele pregaria e a pregação de Isaías, a profecia de Isaías, serviria não para converter o povo, mas fazer o povo mais duro ainda. E isso seria uma espécie de juízo de Deus, diante de tudo aquilo que o povo havia feito com o Senhor. Era justo que assim fosse e o Senhor não errou. Por outro lado, Isaías foi usado por Deus também para falar da esperança das bênçãos futuras. E isso serviu para as gerações seguintes ali, aqueles que sobreviveram ao terror que sobreveio em Israel no final do século 8, começo do século 7, de trás para frente, até chegar em Cristo, como esperança, inclusive da Nova Jerusalém. É nesse sentido, e esse é um dos textos que está no finalzinho do livro do profeta Isaías, que eu mencionei em uma aula anterior, que nós encontramos no Antigo Testamento até alusões à segunda vinda de Jesus, que é muito interessante também. Ele profetizou o retorno do exílio, ele chamou o povo para ser pias doze, buscar a presença do Senhor, a não perder a esperança no reino de Deus e nos futuros atos de redenção, que viriam sobre o povo quando o servo sofredor, o servo de Deus, nascesse, o príncipe da paz, nascesse para trazer esperança. Então, apesar de todas as maldições, ele escreveu sobre um remanescente que sobreviveria e desfrutaria da volta à terra prometida com todas as bênçãos possíveis. O livro do profeta Isaías, então, resume um pouco do tom de todos os demais profetas, que eu vou mencionar aqui agora também rapidamente, mas que são muito semelhantes àquilo que foi o próprio Isaías. Outro grande profeta foi o Jeremias, que viveu um pouco tempo depois que Isaías, ele nasceu por volta do ano 640, portanto, ele viveu cerca de um século depois, um século e meio depois de Isaías. É possível que Isaías tenha morrido e em cerca de 40 anos, aproximadamente 50 anos, nasceu Jeremias. E Jeremias, ele profetiza para um outro povo, um outro grupo. Ele nasce em Anatote, perto de Jerusalém. Ele é de uma família sacerdotal, o que o leva a tratar constantemente dos problemas entre os sacerdotes de seu tempo. Jeremias profetizou contra o desprezo com os sacerdotes, que tratavam suas responsabilidades sacerdotais, sendo eles os grandes responsáveis pelo declínio espiritual da nação. Ele é conhecido como profeta chorão. Aqui alguns aspectos curiosos, como eu fiz com Isaías, vou fazer com Jeremias também. E ele não tem vergonha em expor sinceramente aos seus sentimentos. Ele sofreu amargamente pelo pecado do povo, pelo destino do povo. Ele mesmo que foi usado por Deus para dizer que aquele povo seria levado para o cativeiro e voltaria de lá setenta anos depois. Ele viveu na cidade sacerdotal de Anatote, no território de Benjamim, e foi solteiro a vida toda. Viveu em solitão, solitariamente, devido a essas palavras desanimadoras e impopulares que sempre o marcaram. Ele profetizou muitas vezes a vitória da Babilônia sobre Judá. Profetizou também, inclusive afirmando que o próprio Nabucodonosor seria um instrumento do Senhor, nas mãos do Senhor para a disciplina do povo, o que influenciou cada vez mais o povo e fez com que o povo ficasse cada vez mais duro para ouvir as suas palavras. E ele permaneceu em Judá até a morte do governador Gedelias. E é justamente nessa ocasião quando morre Gedelias que muitos judeus fugiram para o Egito contrariando as profecias de Jeremias em Jeremias 42. Quando Nabucodonosor vem e faz a destruição final, isso é interessante a gente notar também por volta do ano 605 a.C. é quando Nabucodonosor vem e faz a sua primeira invasão no território de Judá. E ele faz a primeira captura e ele leva somente alguns poucos que são de descendência nobre que falavam várias línguas e nessa primeira leva é que vai o Daniel o Sadraque o Mesaque o Abidinego nessa primeira leva dos cativos para a Babilônia. Numa segunda leva por volta do ano 598, 597 a.C. vai uma segunda grande leva e depois no ano 595 ou 593 aproximadamente vai uma terceira grande leva e essa terceira grande leva é quando o governador definitivamente é morto e aí então um grande grupo foge alguns tentam fugir para o sul para o território de Edom mas os Edomitas capturam, roubam e entregam daí vem o livro de Obadias que é um profeta menor a gente vai ver na outra aula que é condenado por Deus por eles terem tratado assim os judeus e um outro grupo vai para o Egito e esses que vão para o Egito conseguem fugir e eles sequestram Jeremias e levam Jeremias junto Jeremias vai para lá e morre lá contrário a sua vontade até a sua própria pregação mas ele foi sequestrado a gente viu inclusive numa das primeiras aulas desse curso como numa das profecias que Jeremias fez lá no Egito depois de ter pregado algumas mulheres se levantaram e disseram quanto ao que você falou a gente não vai te ouvir em nada mas a gente vai continuar queimando incenso a rainha dos céus acho que vocês lembram disso então ele profetizou mesmo depois de estar no Egito Jeremias continuou a profetizar a palavra de Deus chamando o povo para que retornasse aos caminhos do Senhor e ele morreu lá provavelmente com 70 anos de idade o principal propósito dele era chamar o povo a que voltasse aos compromissos da aliança e a gente vê que o próprio cativeiro testemunhou o fato desse povo ter sido duro e rebelde e insistente na sua prática pecaminosa até o último dia da sua vida Jeremias não foi levantado para endurecer o coração do povo o coração do povo já estava tremendamente duro ele foi levantado para ser uma voz chamando o povo a conversão e proclamando da graça de Deus sobre esse povo que faria com que 70 anos depois eles retornassem e é o que justamente a gente vê no ano 535 536 70 anos depois que Sadrach e Mesaque e Abednego foram o povo retorna à terra e a gente vai falar disso mais à frente numa outra aula ele é um agente portanto da misericórdia de Deus de que Deus agiria com profunda misericórdia diante do seu povo e não permitiria que o seu povo permanecesse para sempre no cativeiro babilônico a gente sabe que Deus usou Jeremias também para escrever um outro livro além do seu livro da profecia também um livro de lamentações de Jeremias que tem como propósito mostrar a angústia desse profeta e o seu choro e o seu lamento eu comentei um pouco sobre lamentações numa das últimas aulas quando falava sobre os salmos e a gente percebe que aqui Jeremias nesse livro de lamentações ele derrama o seu coração diante do Senhor e outros dos dois profetas maiores são Ezequiel e Daniel curiosamente dois profetas que nunca profetizaram em Judá são posteriores a Jeremias por isso eu estou fazendo nessa ordem primeiro Isaías lá atrás depois Jeremias aqui e agora então Daniel e Ezequiel e a grande diferença entre esses dois é que na história de Israel Daniel profetizou no mesmo tempo que Ezequiel ambos profetizaram no cativeiro profetizaram no cativeiro babilônico mas enquanto Daniel profetizava aos nobres aos reis aos da classe alta Ezequiel estava no meio do povão e profetizava para todo mundo mostrando para todo mundo porque eles estavam lá razão pela qual a gente vê no livro do profeta Ezequiel tantas vezes o Senhor dando visões a ele para que ele dissesse para o povo olha nós estamos aqui por causa do que a gente fazia lá e Deus me deu uma visão ele abriu uma porta ele fez isso e eu vi que quando a gente estava lá atrás enquanto nós vivíamos lá em Jerusalém essa era a maneira que nós agíamos essa é a razão pela qual nós estamos aqui precisamos nos arrepender dos nossos pecados os pecados que os nossos pais cometeram os pecados que está acontecendo ainda no nosso meio porque se nós não fizermos isso nós jamais voltaremos etc, etc, etc e assim a gente vê tanto Daniel quanto Ezequiel profetizando em dois níveis da sociedade da época o Daniel foi para lá foi usado por Deus da maneira como a gente bem conhece sendo chamado e desafiado pelo próprio Deus a falar enquanto lá estava com o povo Ezequiel também foi como mais um cativo como mais um rebelde e lá então morando em Telabib como lá em Ezequiel 3, 15 ele fala próximo ao rio Kebar na Babilônia durante o tempo do exílio o Senhor o chama para poder profetizar não só a razão daquele sofrimento mas também a própria história da redenção desse povo coisa que também a gente percebe em Daniel que por meio de suas visões descreve coisas que estão associadas até mesmo com o período da igreja e da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo portanto nesse período da história de Israel mesmo o povo estando tão distante e rebelde Deus não deixou de falar com eles e isso revela muita coisa e Deus não deixou de apontar o caminho que nos anos seguintes esse povo deveria caminhar trilhar a gente chega aqui agora portanto por volta do ano 550 530 antes de Cristo logo logo Jesus nasce logo logo a gente chega nele portanto é importante que a gente perceba o quanto que toda essa literatura anterior formou a nação formou a história da nação o pensamento desse povo os valores desse povo que apesar de ter tudo o que nenhum outro povo na história teve ainda assim voltava constantemente para os ídolos portanto que o nosso coração e aqui uma palavra pastoral que ainda hoje também mesmo diante de tudo que Deus faz por nós continua voltando para o pecado que a gente não se esqueça disso há mais para nós Deus tem mais para nós e tudo que ele espera é que nós não tenhamos vergonha de ouvir a sua voz e colocá-la em prática se o fizermos sem dúvida nenhuma conheceremos aquilo que o povo de Deus conheceria caso não tivesse feito o que fez nesse período todo da história que Deus nos dê graça para que assim seja conosco para a honra e glória do Senhor até a próxima aula